A Assembleia Legislativa realiza nesta quarta-feira, dia 17, uma sessão especial para tratar da distribuição do efetivo de policiais militares recentemente convocado pelo Estado. A sessão começa a partir das 2 horas e 15 minutos da tarde e contará com a participação do presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, Coronel Charles Alexandre Vieira. A presença de Vieira foi convocada por meio de requerimento assinado pelos deputados Queredinunes, do PSD, e Sargento Lima, do PSL, aprovado por unanimidade pelo Plenário da Assembleia no mês passado. O objetivo é debater sobre os critérios usados na distribuição de 500 novos policiais militares. Muitos deputados, entre eles Sargento Lima e Kennedy Nunes, têm apontado assimetrias no planejamento do governo do Estado para o destacamento do efetivo entre as regiões de polícia militar. O segundo batalhão de sede em Chapecó, 48 policiais para aquela região. Para o 17º batalhão, para o 8º batalhão, 18. Somando-se a isso, outros 17 que vão de Barra Velha, São Francisco do Sul, Araquari, Balneário e Barra do Sul. Somando-se isso, 35, muito longe dos 48 que foram para o 2º batalhão. E aqui eu estou falando de três batalhões. A gente não consegue entender qual é o critério, bispo Sérgio Mota, que o comando da Polícia Militar está tomando em relação a essa distribuição. Para mim é só mais um erro desse comando, em que além da falta de critério em saber como é que é feita essa distribuição, estão tudo apavorados por conta que os formandos não sabem para onde vão depois da Operação Veraneio. E isso é muito ruim para a corporação.